Bom, então vamos começar com tipo penal parte 3. Sem mais delongas, vamos lá gente. Tipo penal parte 3. Vamos falar do dolo genérico, né? Estamos falando sobre espécie de dolo e hoje vamos continuar falando sobre o dolo genérico. Bom, o dolo genérico é a vontade do agente realizar o núcleo, o verbo do tipo sem qualquer finalidade especial. É o dolo de todo crime, né? O dolo de matar, por exemplo, o dolo de legionar, o dolo de subtrair. Se não tiver uma finalidade especial, eu tenho o dolo genérico. Agora, o dolo específico, ele é a soma da vontade do agente realizar o núcleo do verbo do tipo com uma finalidade especial. Então, por exemplo, no crime de sequestro para fins libidinosos, onde o agente tem um fim especial de praticar os atos libidinosos, eu tenho um dolo específico. Toda vez que eu tiver no tipo penal um crime que tenha com a finalidade de, com o objetivo de, eu tenho um dolo específico. Só para lembrá-los, nós falamos que quando os portugueses vieram para o Brasil, fizeram aquela viagem na Santa Maria Pinta e Nina, chegaram aqui meses depois e logo quando chegaram naquelas praias da Bahia, viram as Índias peladas. Então, aí começou a haver o sequestro das Índias para fins libidinosos. Então, como havia uma finalidade especial, eu tinha ali um dolo específico. Dolo subsequente ou dolo subsequentes? Bom, como não se pode realizar o que já ocorreu, a mera aprovação retroativa de um resultado já produzido nunca constitui dólar. O exemplo aqui é quem mata por descuido o seu inimigo e se alegra com o resultado. Vamos dar aqui uma explicação. Imaginemos que o agente está com o inimigo dele. Ele não gosta do cara. Ele está armado com uma metralhadora. E essa metralhadora, então, cai da mão do cidadão, bate no chão, dispara, alveja a certo inimigo que vem a falecer, e após a morte do inimigo, o agente começa a achar graça, começa a ficar feliz, porque por uma coincidência do destino, a metralhadora caiu e o inimigo foi morto. Ora, senhores, vamos lá. Vamos para isso aqui. Se eu perguntasse para vocês, na hora que ele praticou a conduta, que a metralhadora caiu no chão e disparou, ele estava com dólar ou foi um homicídio culposo? Foi um homicídio culposo. Concordamos com isso, né? Logo, a aquiescência, o fato de ele se alegrar com o resultado posterior, não significa que possa retroativamente a ele ser imputado o dólar. Como aqui diz, eu não posso realizar o que já ocorreu. A mera aprovação retroativa de um resultado, não pode configurar o dólar. Se o dólar não existia na conduta anterior, mesmo que ele depois diga, não, poxa, que bom, a metralhadora acabou caindo e matando o meu inimigo. Isso não pode imputar aí do dólar porque ele agiu com culpa. Porque não existe, senhores, o dólar subsequente. O dólar tem que ser antecedente. Dólar subsequente é quando ele, vendo o resultado, ele acaba concordando com o resultado posterior. Mas se na conduta anterior ele não agiu com o dólar, não pode haver o dólar subsequente. Ausência de dólar em virtude do erro de tipo. Sempre que o agente incorrer em erro de tipo, seja ele excusável ou inexcusável, o seu dólar restará afastado, pois que em tais casos não atua com vontade e consciência. Então nós demos o exemplo da oncinha, dos dois caçadores que vão para a ilha das onças e lá na ilha das onças um dos colegas se veste de uma onça, se coloca atrás de uma árvore e começa a rosnar, fazendo crer que é uma onça. E o outro vai pensando que é uma onça e atira e mata a oncinha. Lógico que nessa situação aqui, nós temos evidência de que há um erro de tipo. Por quê? Ele pensa que está matando um animal ou está matando uma pessoa. Se o erro for excusável ou desculpável, não há punição nem por dólar nem por culpa. Se for inexcusável, ele não vai ser punido por dólar, mas vai ser punido por culpa. Professor Franklin, nós vamos ver isso na aula de erro de tipo e erro de proibição. Sim, nós teremos uma aula de erro de tipo de proibição. Nós vamos explorar mais o que é erro excusável e erro inexcusável. Por hora, gostaria apenas que vocês fixassem que o erro excusável, o erro desculpável, exclui o dólar e a culpa. E o erro inexcusável, ele exclui o dólar, mas permite a punição por crime culposo. Um outro exemplo, né? Homenageando aí o plantão do Jornal Nacional. O cara está na sua casa e, de repente, sai aquela musiquinha do plantão do Jornal Nacional. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant porque o leão está solto, o cara fica apavorado. Ele vê aquele leão feroz e resolve, então, ficar armado. De repente, olha para a janela do balancinho da cozinha, vê um vulto, pensa que é um leão, atira e mata o que era uma criança que havia comparecido e pulado o muro para pegar uma bola que havia perdido no quintal do vizinho. Ora, nesses dois exemplos, nós temos a ausência do dolo em virtude do erro de tipo. A pessoa atirou pensando que estava acertando no leão e estava acertando numa criança. Agora, se a conduta dele é excusável, ele exclui o dolo e a culpa. Se a conduta é inexcusável, se exclui o dolo, mas se permite a punição por crime culposo. Dolo de perigo e dolo de dano. O dolo de perigo é a vontade do agente de expor o bem jurídico protegido a um perigo de lesão. E aqui eu tenho o exemplo do artigo 132 do CP, que é expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e eminente. Ora, nós vimos agora no cílio de Nossa Senhora de Nazaré um exemplo de embarcações que podem transportar um determinado número de passageiros. Evidentemente que se essa embarcação transporta acima do número permitido, eu vou estar diante de uma situação em que aquele dono daquele barco está praticando a exposição à vida ou à saúde de outrem, a perigo direto e eminente. Professor Franklin, mas ninguém morreu afogado, a embarcação, a naufragou, não importa. Se ele está expondo o bem jurídico a perigo, ele vai responder por dolo de perigo. Um outro exemplo de dolo de perigo, que nós já demos aqui nesse curso de Direito Penal, é o exemplo da pessoa que transporta o boia fria na bolé do caminhão. Você pega ali a bolé do caminhão, coloca uma série de pessoas e transporta. Mesmo que ninguém caia, mesmo que ninguém se lesione, aquele transporte daquelas pessoas, daquela forma, expõe aquelas pessoas ao risco de uma lesão ao bem jurídico. Então, quando eu tenho dolo de perigo, eu estou apenas punindo aquela conduta que expõe o bem jurídico a perigo. Eu posso ter o dolo de dano. O dolo de dano, não. O dolo de dano consiste na vontade do agente de produzir uma efetiva lesão bem jurídica ou tutelada. Então, eu tenho, por exemplo, o artigo 121, capto, que é o homicídio, dolo de dano. Eu tenho 129, capto, lesão corporal, dolo de dano. E tenho o artigo 163, capto, dolo de dano. Se você mata uma pessoa, você está efetivamente lesionando o bem jurídico dessa pessoa. Se você lesiona essa pessoa, você está efetivamente lesionando o bem jurídico dessa pessoa. Se você pega uma mesa dessa, pega um martelo e quebra, você está praticando um crime de dano, que é um crime que tem dolo de dano. O dolo de dano se diferencia do dolo de perigo porque aqui há uma efetiva lesão ao bem jurídico. Bom, conceito de delito culposo. Até aqui, nós tínhamos visto os crimes dolosos. A partir de agora, nós vamos ver os crimes culposos, tá? Então, vamos conceituar o crime culposo. Disse o crime culposo quando o agente deu caso resultado por negligência, imprudência e imperícia. Segundo o artigo 18, 2 do CP. Então, para eu caracterizar um crime culposo, eu tenho que ter a negligência, que é o agente ficar aquém do limite de segurança, a imprudência em que ele vai além do limite de segurança, ou a imperícia em que ele não tem conhecimento técnico para o exercício daquela atividade, arte ou profissão. Quais os elementos que compõem o crime culposo? Todos os crimes culposos contêm esses elementos aqui. O número 1, conduta humana, voluntária, comissiva ou omissiva. Conduta humana, só o homem pode praticar o crime. Imaginemos que uma cobra engolisse uma pessoa, engolisse a nossa oncinha aqui da turma. Seria muito difícil, evidentemente. Mas, se tem aquelas, como é a sucuri, aquelas anacondas e tal, ela imagina que ela engole a pessoa, a moça, a turma, na outra turma, a moça diz assim, ah, professor, mas se eu fosse engolido por uma cobra, eu processaria a cobra no tribunal do júri. Eu digo, minha senhora, a senhora não pode colocar a cobra, porque é uma conduta, tem que ser uma conduta humana. Animal não pratica crime, animal pode ser o instrumento da prática do crime. Se você, por exemplo, treinar um macaquinho para ele subtrair as coisas, tudo bem, você pode ter o macaco como instrumento. Quem vai responder pelo crime de furto é a pessoa que treinou o macaco. Pode ser uma conduta comissiva, uma atitude de fazer, no caso, um homicídio, uma lesão, o dano. Uma conduta omissiva, omissão de socorro, condescendência criminosa, que são exemplos de crimes omissivos. O segundo ponto é a inobservância de um dever objetivo de cuidado. Inobservância de um dever objetivo de cuidado está materializada na negligência, imprudência e imperícia. Só recapitulando, nós vamos falar muito da negligência, imprudência e imperícia. Negligência, o agente fica aquém do limite de segurança. Imprudência, ele vai além do limite de segurança. Imperícia, ele não tem conhecimento técnico para o exercício daquela atividade. O terceiro ponto é o resultado lesivo, não querido, tampouco assumido pelo agente. Se o agente quer o resultado, ou se ele assume o risco de produzir o resultado, eu tenho o dolo. Se ele quer o resultado, dolo direto. Se ele assume o risco, dolo eventual. Lógico que num crime culposo, a principal característica é que eu não quero o resultado lesivo. O resultado lesivo não é querido pelo agente. Ele ocorre por uma negligência, imprudência e imperícia. Quando você está dirigindo o teu carro e que você atropela uma pessoa, você estava indo para o teu trabalho, você estava indo para as tuas férias, você não queria aquele resultado, mas aquele resultado se deu, porque você estava em alta velocidade, porque você estava sem freios, etc. E o número quatro é o nexo de causalidade entre a conduta que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela adivindo. Então tem que haver, gente, um liame subjetivo que liga a ação ao resultado. Dou um exemplo. Se você está dirigindo o seu veículo, está indo para a sua casa, está indo para o seu trabalho dirigindo o seu veículo, a sua intenção não é matar ninguém, não é atropelar ninguém. Você está com o objetivo de ir para a sua residência. Você está com o objetivo de ir para o seu trabalho. Muito bem. Acontece, porém, que você, porque emprega uma velocidade excessiva, ou porque está chovendo, ou porque o teu carro não tem os freios, não estão funcionando direito, você acaba atropelando aquela pessoa. Atropelando aquela pessoa, você para, presta o atendimento e liga para a ambulância, o 9-2. A ambulância vai lá, pega aquela pessoa, coloca na ambulância e leva. Em um determinado cruzamento da cidade, um caminhão em alta velocidade avança o sinal. Bate na ambulância, mata o motorista da ambulância, o enfermeiro da ambulância e a vítima que estava dentro da ambulância. Senhores, o senhorizão de convir comigo, que não há um nexo de causalidade entre a conduta do agente e a morte. O agente que atropelou aquela pessoa vai ser responsabilizado pelas lesões corporais que ele praticou. A morte ocorreu, não por conduta dele, a morte ocorreu porque o caminhão avançou o sinal, parteu naquela ambulância e aquela pessoa veio a falecer em virtude daquele acidente. Então, inaugurou-se o que a gente chama de nexo, no nexo causal, também nós vamos falar. Temos uma aula só sobre teoria geral do nexo causal, nexo causal, nós vamos ver na próxima aula. É justamente, inaugurou uma nova linha de desdobramento causal e, portanto, passa a conduta do caminhoneiro de avançar o sinal e matar a vítima. Ela está absolutamente independente em relação à conduta da lesão que houve anteriormente. Então, não há um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E quando não há um nexo de causalidade, eu só posso imputar ao agente os atos anteriores. Eu só posso imputar ao motorista que atropelou aquela vítima as lesões corporais que ela sofreu. A morte será imputada ao caminhoneiro que praticou aquela morte. Outra situação importante é a tipicidade. Tipicidade, gente, significa que no delito de natureza culposa, a conduta é um fato humano, voluntário e dirigido em geral à realização de um fim lícito, mas que, por inobservância do cuidado objetivo, dá causa ao resultado não querido. Ora, vamos destrinchar esse conceito. Primeiro, sobre tipicidade. É preciso que vocês entendam que um crime culposo só é punível a título de culpa se ele estiver previsto no Código Penal. Todos os crimes do Código Penal, todos os crimes do Código Penal, são punidos a título de dolo. Mas nem todos os crimes do Código Penal são punidos a título de culpa. Portanto, se um crime não estiver entre aqueles que o Código Penal punem a título de culpa, ele não pode ser punido. Exemplo, o dano. O dano só é punido a título de dolo? Eu não posso punir, como crime de dano, um crime de dano culposo. O crime de dano necessariamente precisa ser doloso. Muito bem. Mas, no delito de natureza culposa, a conduta é um fato humano voluntário. É um fato humano. Conduta humana. Não é uma conduta de um animal. É uma conduta de um ser humano. Um animal racional. Geralmente, dirigida à realização de um fim ilícito. Você, quando você pega um carro, você está indo para o seu trabalho? Você está indo para a sua casa? O teu fim não é atropelar ninguém? Mas, pela falta de cuidado objetivo, pela inobservância do cuidado objetivo, ou seja, pela imprudência, pela negligência, pela imperícia, o agente dá a causa ao resultado não querido. Então, ele estava andando em alta velocidade, ele estava andando com faróis desligados, ele estava andando sem freio, ele não sabia dirigir o veículo, porque ele não tinha carteira de motorista, e aí vai e atropela aquela pessoa. Ele não queria aquele resultado. A conduta dele inicial era voluntária, uma realização de um fim ilícito, mas o resultado se deu pela não observância do cuidado objetivo que ele deveria ter na direção do veículo automotor. Então, recapitulando, quais os elementos do crime cuposo? Conduta humana voluntária, inobservância de um dever objetivo de cuidado, resultado, resultado lesivo não querido, nexo de causalidade e tipicidade. Na prova poderá vir assim, se te explique os cinco elementos do crime cuposo. Bom, imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, gente, é a prática de um fato perigoso, é a culpa de quem age, de quem está fazendo alguma coisa. Só ocorre na modalidade comissiva. Lembrando que quando nós falarmos em imprudência, nós só podemos ter a imprudência na forma comissiva, na forma de agir. Ou seja, é a prática de um fato perigoso. A pessoa praticou um fato que é perigoso. Se andar com um carro em alta velocidade e sem freio, é perigoso. Se andar à noite sem os faróis, é perigoso. É a culpa de quem age, de quem está fazendo alguma coisa. Então, é a prática de um fato perigoso. A ação na negligência, na imprudência, é descuidada. A culpa vai ocorrendo simultaneamente à conduta realizada. Mas o conceito mais simples, mais simplório de imprudência, seria quando o agente vai além do limite de segurança. Então, ele está dirigindo em alta velocidade, ele está andando embriagado, alguma coisa em que ele vai além do limite de segurança. Já a negligência é a omissão na tomada de um cuidado antes de começar a agir. Na imprudência, eu tenho uma conduta comissiva. Na negligência, eu tenho uma conduta omissiva. Ele se omite na tomada de um cuidado. Ou seja, ele não providenciou consertar os freios. Ele não providenciou... Obrigado. Tempo para o intervalo comercial. Negligência, como eu dizia, é a omissão na tomada de um cuidado antes de começar a agir. Então, veja. Ele não providenciou os freios do carro. Ele não providenciou colocar os faróis. Ele não providenciou tirar a carteira de um motorista. Então, ele é negligente. Isso aqui é um negligente. E, finalmente, nós temos a imperícia. Terceiro elemento da falta de cuidado objetivo. Imperícia é a demonstração de falta de habilidade no exercício e profissão de atividade que o exigem. Então, por exemplo, usar o método cirúrgico não comprovado pela ciência. Mesmo que a pessoa tenha câncer, mesmo que a pessoa tenha ebola, ele precisa usar o método cirúrgico, o método de cura, testado pelo Conselho de Medicina. O engenheiro que não é perito em cálculo de construção civil, que ao calcular o prédio não leva em consideração o vento e, por isso, o prédio desaba. Tudo isso deve ser levado em consideração quando nós falarmos de imperícia. Eu vou falar do exemplo do pedreiro mais tarde. Quando no exercício da profissão ocorrer, além da imperícia, o erro profissional, além da culpa, haverá o aumento de pena. Então, no homicídio culposo, se um médico, por exemplo, que se diz cirurgião plástico, não tem especialização em cirurgia plástica e, na hora que faz aquela cirurgia plástica, ele acaba deixando aquela mulher mutilada, isso acontece muito, ele não só vai responder por homicídio culposo, como também vai responder por uma causa de aumento de pena. Porque a pena aumenta-se de um terço, diz o parágrafo 4º do 121, se ele, no exercício da profissão de médico, além da imperícia, além do erro profissional, ele age com culpa. Ou seja, ele não é, não tem capacidade técnica para fazer aquela cirurgia e o faz e deixa aquela mulher mutilada, uma lesão corporal grave ou gravíssima, dependendo do lado. Bom, crime culposo e tipo aberto. Em regra, gente, os crimes culposos são abertos porque o legislador não descreve nenhum tipo culposo em que consiste a culpa. Ele não diz, olha, homicídio culposo, a culpa no homicídio culposo consiste em... Aí explica. Não há. Podem procurar. Nos crimes culposos, cabe ao magistrado fazer o juízo de valor da conduta do agente. Tempo para intervalo comercial. Você está estranhando, mas é ao vivo e a cores aqui o negócio. Bom, então o que acontece? Cabe ao magistrado o juízo de valor. Eu diria o seguinte, por que o crime culposo é tipo penal aberto? Nós já falamos isso em outra aula, mas não custa nada a gente repetir. É porque se você for, por exemplo, no homicídio culposo, do parágrafo terceiro, do 121, está lá. Se o homicídio for culposo. Dois pontos. Pena, tal. Ora, o legislador não está te dizendo o que é homicídio culposo e nem as formas como se pratica o homicídio culposo. Como ele não te dá o conceito e ele te força a interpretar e a saber o conceito de homicídio culposo, eu tenho um crime com tipo penal aberto. Então, quando o juiz faz um juízo de valor para saber se o acusado praticou aquele crime com culpa ou não, eu tenho um tipo penal aberto. Então, fundamento de ser do tipo aberto. São abertos os crimes culposos porque é absolutamente impossível que o legislador preveja todos os casos de culpa. Imagine, por exemplo, se o código penal fosse descrever. Homicídio culposo dirigido se o agente está dirigindo embriagado, se o agente está dirigindo em alta velocidade, se o agente está dirigindo sem freios, se o agente está dirigindo à noite sem faróis. Aí ele vai relacionar o código penal só seria o crime de homicídio culposo. Não teria mais nada. Seria imenso porque são várias as formas de eu caracterizar a culpa. Então, veja que o código é absolutamente impossível que o legislador preveja todas as formas. Daí, porque ele simplesmente diz se o homicídio é culposo e ele te dá uma abertura para que tu interpretes se o crime é ou não culposo. Enquadramento típico do crime culposo. O seu enquadramento é difícil. Só é feito após uma comparação para depois se saber se houve uma correspondência atípica ou não. Essa comparação tem como objetivo saber se a pessoa agiu com culpa, com negligência, imprudência, imperícia. Se houve a falta do cuidado objetivo, se houve a conduta sem que o agente quisesse ou assumisse o risco de produzir o resultado se há tipicidade daquela conduta, a previsão daquela conduta como criminosa a nível de culpa. Essa comparação é feita entre a conduta do agente no caso concreto e a conduta ideal que uma pessoa mediana prudente teria na situação. Então, por exemplo, na história do leão que fugiu do circo nós acabamos de ver eu disse para vocês que o cidadão ao ouvir o noticiário na TV de que o leão havia fugido pega de uma arma e o primeiro vulto que ele viu no balancinho da cozinha ele meteu bala e matou a criança que havia pulado o muro para pegar a bola. Aí eu pergunto para você vamos raciocinar juntos se eu tivesse que fazer a seguinte pergunta meus amigos alunos meus queridos alunos uma pessoa prudente vocês não concordam que uma pessoa prudente antes de atirar no vulto no escuro ele não teria que ir lá na cozinha acender a luz já que a casa estava fechada olhar pelo balancinho se certificar que era o leão e só então até não atirar diretamente no leão poderia atirar para assustar o leão se vocês raciocinarem a conduta dele no exemplo eu eu e eu 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 Obrigado.